Estamos aqui com o A51 e eu vou ensinar você a fazer a remoção da conta Google desse aparelho aqui A gente vai utilizar um computador para fazer esse procedimento Para fazer o procedimento é necessário estar nessa tela de bem-vindo Julio, eu não sei deixar na tela de bem-vindo E agora? Eu vou deixar um link na descrição ensinando você a fazer o hard reset desse aparelho aqui Beleza galera? Então vamos para o vídeo aqui, vamos começar o procedimento Para começar o procedimento pessoal, você vai vir no seu antivírus aqui Bem aqui e você vai desativar o seu antivírus Julio, eu sei desativar, então desativa seu antivírus Se você não sabe, como eu expliquei, você vem aqui no seu, clica aqui Aí você vai vir aqui, proteção contra as ameaças E você vem aqui em gerenciar configuração Vai abrir aqui para você e você vem aqui e desativa todos esses aqui Pode desativar todos, tá pessoal? É necessário desativar o antivírus, ok? Depois você ativa novamente Feito isso pessoal, minimiza aqui Aí você vai abrir o Google Aí no seu navegador Abriu o Google, você vai vir e vai digitar assim ó YouTube, tá? Vamos fazer pelo meu canal Porque a gente vai entrar pelo meu blog Através dele, vai ficar mais fácil Abriu o YouTube Você vai digitar assim ó Julio Coelho Julio Coelho Vai vir esse primeiro aqui ó Clicou aqui Vai nessa primeira foto aqui ó Que é o meu canal Clica aqui E vai abrir aqui para vocês pessoal ó Esse é meu canal Aqui em cima nesse azul aqui Aqui no canto ó Aqui tem um Bzinho aqui ó Que esse aqui é o meu blog, tá? Clica nele aqui Vou tentar ser rápido para não ficar enrolando muito pessoal Ó E vou vir aqui ó Como remover conta Google pelo PC Esse aqui é um Um aplicativo que a gente usa, tá? Clica aqui nessa bolinha aqui girando E aguarda Ó E vai abrir esse site aqui para você ó Vai rolar o mouse ó Pode rolar o mouse tranquilamente Tá? Para não passar de onde a gente vai precisar Ó Pode vir Ó Vai passar aqui as marcas de celulares Ó Ó Vai passar essa tela grande aqui ó Tá? E agora Vai vir vídeo E o link de download ó Ó Repare que aqui tem o Medial Fire E aqui tem o Mega Você pode baixar tanto pelo Medial Fire Quanto pelo Mega Eu vou baixar ele pessoal Pelo Mega Aqui ó Ó Se não der certo o Mega aí para você Você pode tentar pelo Pelo Mega Se não der certo o Medial Fire Pode tentar pelo Mega Tá bom? Vamos tentar por esse de cima aqui ó Cliquei aqui Abriu aqui para mim fazer o download ó Clica no download Vai abrir esta tela aqui ó Você não clica nela tá? Você pode vir aqui Fecha ela aqui ó E começou o download aqui embaixo ó As vezes para você vai começar Vai fazer o download aqui em cima Mas o meu começou aqui embaixo Se o seu aqui aparecer É alguma coisa nociva Tipo assim Você pode clicar na flechinha E colocar manter tá? Sem problema nenhum pessoal Aí você vai vir aqui ó Ó Você vai clicar nele aqui E vai Bem aqui ó Mostrar na pasta Ó Feito isso aqui Ela já vai abrir aqui para você ó Ó Vai abrir assim para você ó Já vai vir selecionado Com o botão direito do mouse Você vem aqui ó E recorta pessoal ó Recorta Fecha a sua área de trabalho Tá? Fecha tudo aqui ó Minimiza tudo Ó Agora pessoal Você vai na sua área de trabalho Com o botão direito do mouse Você vem aqui ó E coloca novo E nova pasta ó Tá? Abre a pasta Dá dois cliques dentro da pasta Com o botão direito do mouse Você vem colar Júlio Júlio Eu sei extrair Posso extrair do meu jeito? Pode pessoal Eu só estou ensinando Quem não sabe também Tá? Então vamos lá Aí você vem aqui ó Na pastinha do Sam Firme aqui Dá dois cliques dentro E ela vai abrir aqui para você ó Clica nesse branquinho Clica Segura Rasta ele para o lado E solta Aí ele vai vir para cá ó Aí você vai dar dois cliques nele aqui Sim Neste Neste Você vai precisar instalar o aplicativo Tá? O programinha E instala Vamos lá É bem fácil pessoal Aí você vai vir aqui ó Enfim Quando você vir enfim Ele vai já abrir o programinha aqui para você Júlio O meu não abriu Aí você não abrir para você pessoal Você pode ó Vim aqui ó Minimize ele aqui E aqui na tua área de trabalho Ele está aqui ó Ó Tá bom? Então vamos lá Júlio Eu não tenho um computador Eu estou assistindo o vídeo Mas pessoal Vai na house Vai na casa do amigo Esse método aqui é bem fácil ó Feito isso pessoal Você vem aqui em Samsung tá? Clica em Samsung Agora a gente vai fazer o que? A gente vai precisar De um cabo bom Tá? Um cabo De celular Conectado no CPU Aí pessoal ó Você vai colocar o cabo Né? Que é do seu celular De preferência o cabo tem que ser de boa qualidade Tá? Senão não dá certo Ó Coloca no CPU Ou no notebook já Reparem aqui ó Que está limpo aqui ó Quando você conectar o cabo no seu celular Ele vai ficar aqui ó Com a marca do celular Samsung Tá ok? Então vou conectar aqui ó O cabo no celular Ó Já conectei Apareceu o Samsung aqui Júlio O meu não apareceu Se não aparecer pessoal Troca o cabo Tá? Dá uma mexidinha no cabo Olha lá na porta do CPU Pra ver se está encaixadinho direito Troca as portas lá atrás O cabo das portas né? Tem que aparecer aqui Senão não vai dar certo Tá pessoal? Aí você fez todo esse procedimento Trocou o cabo Sabe que o cabo está bom Não deu certo? Baixa os drives da Samsung No Google Coloca lá Baixar drives da Samsung Aí você instala Baixa eles e instala Que tem que dar certo Ok? Feito isso pessoal Apareceu aqui Você vai vir agora Pro celular Tá ok? Então a gente vai Ligar o celular aqui Ele tem que estar nessa tela aqui Senão também não vai dar certo Nessa tela de bem vindo Tá? O que a gente vai fazer aqui pessoal? Ó Ó Repare bem aqui Antes daqui no computador Tem remove FRP Tem três aqui ó Tá? Se você tentar no primeiro E não dá certo Tenta no segundo Se você tentar no segundo E não dá certo Tenta no terceiro Ok? Como esse celular É um celular mais novo Eu já vou tentar aqui Vamos tentar no primeiro Vamos lá Vamos fazer certo aqui Ó Clicamos no primeiro Ó E a gente vai fazer o que? Vamos aguardar Ele vai ler todas as especificações Do celular Pessoal Repare aqui ó Que ele apareceu Essa mensagem aqui ó Então você vai no celular aqui ó Nessa tela aqui Você vai aqui em Hermegência Ó Ó Aqui ele está mandando Digitar esse código aqui ó Tá? A gente vai vir aqui Hermegência E digitar Ó Asterisco Quadrado Zero Asterisco Quadrado Vamos voltar novamente Asterisco É Asterisco Quadrado Zero Asterisco Quadrado Ok pessoal? Aí ele vai vir pra esta tela aqui ó Ó Tem que estar nesta tela aqui pra dar certo Você vai dando uns toquinhos aqui ao lado Pra não deixar apagar Ó Tá dura aqui ó E você vai Fazer isso aqui ó Ó Clica nesse azulzinho aqui ó Feito isso aqui Aguarda Ó Vamos lá Não deixa apagar a tela Vamos aguardar Ó O primeiro não deu certo Então vamos tentar no segundo Tá? Ó O que que eu vou fazer aqui? Vou tirar o cabo Do computador Ó Pode ver que apagou Vou colocar novamente Vou deixar assim ó Tá? Vou deixar assim E vem aqui no segundo ó Ó No segundo aqui ó Se der errado você vai fazer isso Tá pessoal? Clica nele aqui Coloca normal mod Aqui E aguarda ó Ó E aguarda ó E aguarda Vamos lá Ó Não deixa apagar Ó Isso aqui ó Você já fez Tá pessoal? Você já fez ó Então você vai vir aqui ó Então você vai vir aqui ó E vai fazer isso aqui ó Clicou no azul Ó Não deixa apagar Vamos lá Vamos lá Aguardando Aguarda Aguarda Ó O segundo Também não deu certo Vamos no terceiro Como eu falei pra vocês Pessoal Tira o cabo Tá? E coloca o cabo novamente Ok? Aí você vem aqui ó No terceiro ó Ó Clica no terceiro Ou melhor No segundo aqui ó E você vem aqui ó Clica aqui ó Rápido mod Aqui Aguarda Vamos lá Ó Feito isso ó Tá dando certo ó Ó Permitir Tá? E aguarda Pessoal ó Você vai clicar aqui ó Em permitir Vai aparecer permissão Depuração USB Clica em permitir Ó Ó Ó Começou a mexer a tela sozinho ó Ó Sozinho Significa que tá dando certo Significa que tá dando certo Se aparecer permitir pode colocar de novo Ó Apagou a tela Significa que tá dando certo Tá? Agora é só esperar voltar E tá desbloqueado Fácil Prático E bem objetivo Pessoal Não se esqueça de se inscrever no canal Deixar um like Fazer um comentário Beleza? Tamo junto Comenta aí Deu certo pra você Beleza? Desbloqueado pessoal Ó Fechou? Só fazer o procedimento aí Agora que tá desbloqueado Deixar um comentário